E aí galera, beleza? Dinata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera vou mostrar algo pra vocês muito interessante que foi descoberto depois de 4 anos e não é de hoje que a comunidade GTA V vem descobrindo coisas novas dentro do game. Está ligado que o GTA é muito grande e ele pode conter erros e algumas coisas que sem explicação e a galera fica cogitando, criando teorias e só a Dona Rockstar pra confirmar muitas coisas dentro do game. Enfim, bom, recentemente galera, não é sobre isso, mas é bom a gente incluir isso aqui nesse vídeo, mas recentemente eu produzi um vídeo aqui no canal mostrando essa imagem que vocês estão vendo. Eu acho que vocês devem ter visto o vídeo aqui no canal, se não viu, dá uma passadinha nesse vídeo que está bem legal. Pra quem não sabe galera, essa é uma imagem que o Trevor acabou de queimar a fazenda dos O'Neill's, é uma missão que tem dentro do jogo. E como você pode observar, lá atrás daquele monte tem um rastro de fumaça, normalmente quem faz esses rastros aí no céu são aviões, certo? E é uma screenshot, acho que da introdução do game, quando você abre o jogo elas aparecem. Bom, o que a gente não sabia galera, é que nessa imagem a Rockstar estava revelando ali a localização do disco voador que está no fundo do mar. Se você for lá na fazenda dos O'Neill's e seguir atrás desse monte, você vai encontrar o disco voador. E isso foi descoberto há três anos, três anos e meio atrás, como eu disse, já fiz o vídeo aqui no canal. Então, isso faz a gente entender que tem coisas que a Rockstar meio que escondeu, que até hoje a comunidade nós não sabemos. Bom, o que eu vou falar galera, é a respeito dessa imagem clássica que vocês estão vendo, que é essa loira segurando o celular com o Vzinho, né? Que é o V de GTA V. Bom, é só uma screenshot oficial da Rockstar. E essa imagem, se eu não me engano, ela aparece também quando você abre o jogo. Você pode observar atrás que tem o mar, certo? Se a gente olhar bem, você vai ver que ela está ali próximo do Pier, que tem a montanha-russa, o parque de diversão, certo? Mas logo atrás dessa imagem, como vocês podem ver, tem o Maze Bank. Ou seja, talvez seja o Maze Bank ou não, mas como vocês podem ver atrás, tem uma cidade galera. Bom, se você entrar no jogo e você ir no mesmo local que está essa garota, vocês vão ver que não tem nada atrás. Como vocês estão vendo aí, ó, não existe nada, nenhuma cidade atrás, sendo que a mesma imagem que foi mostrada na foto é a imagem que eu estou mostrando no jogo. Talvez a Rockstar tenha mudado ou simplesmente, não sei, não existe uma explicação se isso é um erro, se isso foi algo colocado aí para a Rockstar para a gente ficar cogitando coisas. Mas, se você for lá na praia, onde está a montanha-russa, vocês podem observar que atrás é só o mar, mano, não tem nada. Caraca, é difícil entender essas coisas. Isso foi passado despercebido aos nossos olhos e eu acredito que, a princípio, esse seria o mapa do jogo e a Rockstar mudou por algum motivo. Não sei, sinceramente, eu não sei o porquê dessa imagem que está essa mulher ter a cidade atrás, não dá para entender. Bom, digamos que nessa imagem seja apenas um erro da Rockstar ou não, ou ela quis fazer a imagem dessa forma. Eu acho que a única imagem mudada aí é essa. As outras são fielmente como a do Trevor e outras imagens dentro do jogo. E o segundo erro, galera, nós vamos ver aí no golpe final, que é aquela missão, o último golpe que eles roubam lá o banco com as barras de ouro e o Trevor e o Michael se vestem de segurança. Bom, eu vou mostrar para vocês a cutscene e eu quero que vocês prestem bastante atenção para identificar o erro nessa imagem. Bom, eu vou mostrar para vocês. Bom, eu vou mostrar para vocês. Você conseguiu perceber aonde está o erro nessa imagem? Hum, é um pouquinho complicado, é difícil porque passa bem rápido. Mas eu vou aproximar nos crachá-los, você vê que o gerente, acho que é o gerente do banco, acaba olhando mais um pouquinho ali para o Trevor, talvez desconfiando um pouco do Trevor, ao ponto do Michael pensar assim, lascou, danou-se. Mas se você observar no crachá-los, você pode ver ali que ele está com o nome fake, está com a foto. E mais embaixo tem uma data, normalmente essa data é uma data que expira esse crachá. Parecida com aquelas dos cartões, se você tem um cartão, provavelmente seu pai deve ter um cartão. Mas embaixo tem uma data. Como vocês podem ver aí galera, nesse crachá do Trevor, também do Michael, dos dois personagens do jogo, a data está 08-09, que expira em 2009. Bom, e a pergunta que não quer calar, o universo do GTA passa num ano, todo o universo do GTA passa num ano. Por exemplo, o GTA San Andreas passa lá nos anos 70, 80, não sei se é, mano, acho que é 80, 70 não, 70 eu exagerei. Se não me engano é nos anos 90, se não me engano, que passa o universo do GTA V, talvez um pouquinho mais. Não lembro, não lembro, me desculpa. Mas o universo do GTA V, ele se passa em 2013 galera, sim, em 2013 eu fiz algumas pesquisas, olhei, você pode também fazer algumas pesquisas. E o universo do GTA V se passa em 2013. Então como que esse cartão, ele expira em 2009, mano? Ou seja, ele não é válido. E obviamente teria algum problema ali, o gerente, até é estranho que ele para, ele olha pro Trevor, ele fica assim olhando. Olhando, 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 talvez assim, caraca, esse cartão aqui tá vencido. Mas o do Michael também está assim. Então, nós não sabemos o porquê esse crachá tá com essa data, sabe? Mas tudo indica que ele tá vencido. O que seria um erro, uma falta de atenção da Rockstar? Não sabemos, era pra ter um 13 ali, né? Era pra ter 08 barra 13. Eu não sei como é que funciona muito bem os cartões lá nos Estados Unidos, mas nem 8 e nem 9 vai fazer com que o... Bata aí com a data, né? Com um ano, melhor dizendo, com um ano que se passa o jogo. Então seria o quê? Seria um erro da Rockstar? Ou será que é isso mesmo? Ou todos nós achávamos que o jogo passa em 2003, na verdade passa em 2009? Bom, eu fiz várias pesquisas, como eu disse, e todas elas falam que o jogo se passa em 2013. Então isso é praticamente, assim, um detalhe que não faz diferença nenhuma no jogo. Isso é óbvio, não faz diferença. Isso não vai deixar o jogo mais da hora ou menos. Mas é muito interessante. São coisas que a gente não percebe muito dentro do jogo. Tanto a screenshot com a loira, quanto o cartão aí do Trevor e do Michael aí que tá vencido. Como também, como já fizemos o vídeo, o rastro do disco voador que caiu no mar. Caraca, que coisa da hora. Bom, seguinte, você sabe alguma coisa? Já viu alguma coisa no jogo? Bom, deixa aqui embaixo que vai ser bem interessante. Isso só tá sendo falado agora, não foi falado nada antes. Ou talvez alguém percebeu e achou que isso não seria interessante para um conteúdo. Mas como aqui o canal é focado em mistérios, curiosidades, easter eggs, até as coisas mais simples aí, eu acabo fazendo conteúdo pra vocês. E tem um pessoal aí que gosta do canal. Tá aí o vídeo falando sobre esse assunto que você acha. Eu achei bem interessante. E é isso aí, galera. Lembrando, se você joga GTAzinho online e precisa de dinheiro, joga no PC. Vai lá na ShakeMotos, pacote de até 20 bilhões. Pacotes mais acessíveis, como também você pode parcelar no cartão ou pagar no boleto. Então corra lá pra você ter todos os itens do DLC, beleza? Bom, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui foi mais um vídeo. Se gostou, clica no gostei. Compartilha, se inscreve no canal. Obrigado pela moral. Projeto, até uma próxima aí. Foi!